Má ficha que se clé na via Pronto, turma, guarda na Vuligaza, quatro linha Entendi, obrigado Pra quem gostar não é fácil pra nós Big Jib, Mister Axe, Bom Jindis O rumunho não é bingo, niggas gojing Lina é esgama, é nosso king Nossa é na via, não domina a pista Tudo troféu, não não conquista No chilo e sexta, e com a segunda É nosso malgueta, a boca e língua É nosso negro, não pacureto, não tiro E certo, Lina é esgama, é sua força de guerre Macaré, é sua filha de Ziqué De Guiné Mal pra nós, boca pura tigino Sucafia, punta pro dino Cabotenta, boca pura dinguino Boa tenga cinta, bambata, obino Boa forte na falta, boa mistipidino É niggas gojing, tudo torna burgunho Niggas bojing, urdu munho, labingo Cidade bi, nota comanda tudo Urdu munho, lanta boca, nota bago Se não avança, boca un sapato E dentro de zona, é nosso que tamanda Não avança só pra frente E não ganha oportunidade E te mostra a voz, não capacidade Não para de brincadeira Porque gosta e não conseja que ofera Não lhe espuma, não ganha experiência Neste momento, nunca falta de influência Mesmo em longa distância Tu macoaram a ter minha importância O demônio lanta Mais gente está percebida O demônio lanta Mais gente está entendida Força de Macaré 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 Que põe mangas de niggas pirifé Na bim pra fim capé Por que não m'a niggas testo nesse game Na 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 Mãe a fiche que se clen na via Clen na via Ou está ali pra fazer história Na 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 que não lhe não controla, nada que entra só para vir antes, comandam com a porta de nenhuma merda, tá fácil filera para tomar nota, a minha mansão com a cubinha de ponta. O demônio anda, a gente está percebida, o demônio anda, a gente está entendida, Força de Macaré, 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 For Tudo me engeriço, viverá com criança Evocidade, cama normal, pensamento unido, original Quem contém tá travando o osso de bagrina, pai de gás